Olá a todos eu sou o Weasel sejam bem vindos a mais um vídeo de unboxing no canal e antes de arrancar queria agradecer à Aqua PC e à Asus Portugal por tornarem possível este unboxing. Temos aqui à minha frente, como vocês podem ver aqui em baixo, mega caixote completamente selado, eu já sei o que é que está cá dentro, como é óbvio, só vos posso dizer que vai tornar possível a nossa experiência no Mafia 3, no PC, absolutamente espetacular. Portanto, sem mais demoras eu vou arrancar, vamos cortar aqui estas amarras desta bichinha que está aqui dentro, vocês já perceberam o que é que é, provavelmente, portanto vamos embora, pessoal, vai ser um unboxing, como vocês sabem aqui no canal, feito na ótica do utilizador, peço desculpa, no utilizador do gamer, alguém que comprou isto que vocês vão ver aqui, e pronto, e basicamente é isso, obviamente, vamos falar de especificações, vamos falar de como é que podem adquirir, escusado será dizer que é na Aqua PC, como é óbvio, é na Aqua PC.com, e vamos então te sacar isto cá para fora, que eu estou cheio de pica para ver. Vamos lá, vou pôr aqui no colo, talvez esteja mais fácil de tirar cá para fora, pessoal, não há feeling melhor do que realmente fazer unboxing de qualquer coisa, é como se o Natal viesse para nossa casa sempre que nós queremos, curtão, 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 o que é que temos aqui? O que é que temos aqui, pessoal? Pau, 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 tudo! Ora, temos aqui então uma ASUS GeForce GTX 1080 de 8GB, absolutamente brutal, estamos a falar aqui da flagship da ASUS, é o topo de gama atual, não há, acima disto, não há mais nada. Vou-vos já dizer então, em termos até de velocidade antes de atirar cá para fora, estamos aqui a falar em termos de Gaming Mode Default, portanto, por defeito, GPU Boost Clock 1898 MHz e GPU Base Clock 1759, com OC Mode, portanto, um bocadinho overclockada, mas com o modo que é disponível na própria placa, temos um Boost Clock de 1936 MHz e a base a começar nos 1784, CUDA Cores 2560, PCI Express 3.0, OpenGL 4.5, 8GB de RAM GDDR5, absolutamente incrível, como isto está atualmente. Malte, estamos a falar aqui do ideal para jogar em Ultra, ou melhor, em 4K, ela faz uma resolução máxima digital de 7680 4K, por 4.320, abusada completamente. Vamos então abrir a caixa propriamente dita, vamos tirar a placa cá para fora, para vocês verem. Tem também RGB, eles chamam a Aura RGB Lightning, não é Lightning, isso seria um raio, ainda dava cabo da nossa caixa e do nosso sistema, Lighting, portanto, está apertadinho a cena aqui, pessoal, deixa lá ver. O que é que isto vai fazer, pessoal? Eu pedi à AQPC para me facultar esta placa, para quê, pessoal? Para vos trazer o Mafia 3 na máxima qualidade possível em 1080p, que não fosse 4K. Eu gostava de fazer a 4K até, sinceramente, mas depois pensei, mas espera lá, 4K, mas o pessoal depois não vai conseguir ver a 4K? Quem é que atualmente ainda consegue ver vídeos a 4K? Então pensei que se calhar não valia muito a pena, sei lá, arranjar mais um monitor e fazer em 4K e tudo mais. Acho que 1080p, com os settings todos, no máximo, vai ser qualquer coisa espetacular e é isso que eu quero fazer para vocês. Portanto, daqui, um grande obrigado para o pessoal da AQPC para, mais uma vez, estar disponível e facultar esta placa. Ora, cá dentro, vem aqui uma coisa que é que está aqui dentro. Ora, deve ser, tipo, eu não queria estragar, já me estraga, ok? Ah, ok, portanto, vem a brochurazinha, brochura, CD de instalação, deve vir aqui, provavelmente, na série da instalação. Temos aqui, display driver, ok, manual, GPU tweak, montes de cenas, pessoal, Asus, Aura, cá está, X-Kick Games, Gamecaster, Google Chrome, whatever, montes de cenas, pessoal. Estas placas trazem uma, isto para quem interessa, não é? Traz um ano completo de, mais uma cena, World of Warships, para jogarem. Traz um ano de assinatura premium do X-Split. Eu, por acaso, não uso. Ora, conexões e tal, por aí, para fazer a ligação da placa e vamos lá ver se a encontramos no meio desta cena toda. Packaging brutal, como sempre, nem sequer há palavras e cá está ela. Oh my god! Que canhão, meus amigos, que canhãozão! Será um pouco, deixa-te tirar cá para fora. Ainda que tu abres, abres aqui. Ok, let's do it! Let's do it! Oh my god! Que coisa absolutamente seca! Linda! Tem aqui um plástico de que eu vou tirar. Na backplate. Linda, por sinal. Uma backplate absolutamente espetacular, pessoal. Vou-vos mostrar. Com as gravações de Asus Strix, aqui em baixo. Asus Strix em tipo em Ghost. Espetacular. Keep em Ghost mesmo. Uma placa, eu diria, stealth. Completamente stealth. Isto depois ilumina e faz o RGB que eles tanto falam. O Aura. It Pipes. 3 20 minas. Absolutamente espetacular. Vou-vos falar um bocadinho até disso. Lá está. Isto é mesmo a overview, uma ótica de quem geralmente acaba de comprar e abre. E é entusiasta, mas não onda de ser entusiasta, tal, sim senhora, mas não onda do Geek, que sabe tudo e mais alguma coisa. Deixa-me... Deixa-me só mostrar-vos aqui rapidamente. Deixa-me... Deixa-me ver. Pessoal, vão ao site de Asus. Asus.com.pt.br. Asus.com.pt.br. Podem encontrar depois lá. Eu vou colocar aí o link. E aqui, ou melhor, lá vou encontrar tudo. Pá, isto, desde a forma como a gráfica é construída, ela é realmente pensada para 4K. Eles falam em 5% mais FPS numa resolução de 2.560x1.440 e 7.4% a mais no Hitman, neste caso, a 3.840x2.160. Portanto, vamos aqui a falar mesmo de uma placa absolutamente brutal. As ventoinhas são patenteadas, o desenho. Triple vent. Triple wing blade. Zero DB. Portanto, elas só trabalham, como já é normal, quando realmente é necessário. Epá, pessoal, absolutamente brutal. Vão ao site. Vocês vão adorar. Epá, e o que é que falta agora? Falta realmente agarrar e colocá-la no nosso sistema para ver como é que ela se porta. Vamos ver como é que ela se porta. Ah, já agora. Vamos ver conectividade, pessoal. Temos então, deixa-me lá ver se vocês estão a ver bem. Ok, temos aqui então DVI. Vou tirar as proteções. Eu acho que são um DVI, dois HDMI's e dois display ports. Não estou a enganado. Acho que é isso. Deixa-me lá ver. Exato. Estou aqui. Dois display ports. Ela tem dois HDMI's, especialmente pensados por causa dos óculos de realidade virtual para poderem ter uma entrada de HDMI. Também não é difícil tirar. Bom, não estou a conseguir tirar os HDMI's, pessoal, mas aqui são dois HDMI's. Não vale a pena estar-vos a mostrar, mas pronto. É mesmo. Aqui são dois HDMI's. Um HDMI, outro HDMI, display port, display port e DVI. Ok? Pronto. Basicamente é isto. É o que vocês têm em termos de conexão para monitores e televisões, etc. Muito bom. Grande canhãozão. Curtam só. Enorme. Deixa-me centrar-me aqui com ela. Mais ou menos. Vou pô-la até mesmo em primeiro plano. Que ela é aqui. Mesmo linda. Placa brutal. Lindoíssima mesmo. Parabéns. Parabéns azos pela placa que fizeste. Que fizemos. Está absolutamente espetacular. Super, super bem conseguida. Com um design muito porreiro, pá. Que não chateia ninguém, sinceramente. A mim chateia um bocadinho aquelas marcas que metem muitas cores e tudo mais. E depois nós colocamos no nosso sistema. E se temos um sistema orientado para um determinado color scheme, portanto amarelo ou verde ou o que for, ficam depois muito limitadas. Esta não. Esta é preta, basicamente. não tem accent nenhum de cor. E depois, quando vocês a ligam, vocês podem ir ao Aura e metem a cor que vocês quiserem. Que eu acho que é absolutamente espetacular. Portanto, sem mais demoras, vamos então colocá-la lá em baixo, no computador. E vou-vos tirar um shot ou dois dela montada no meu PC. Até já. Ora, malta. Infelizmente não consegui colocar, por alguma razão, o RGB a funcionar. Deve ter a fazer alguma coisa mal. Portanto, Tiago, se estás a ver este vídeo, por favor, diz-me. Acontece o seguinte. Acontece-me isto. Eu vou-vos mostrar aqui o control panel dela. Por baixo temos o site. A seguir já vamos dar uma vista de olhos no site muito rápida. O que me acontece é exatamente isto. Eu vou aqui. Faço start. The system doesn't support LED control functions. Estranho. Não sei o que é que está a acontecer. Eu instalei os drivers a partir do CD. Talvez estejam desatualizados. Não faço puta ideia. Portanto, fica esta cena aqui. É pena. No entanto, não é por aí que o gato vai a filhoz. A placa tem um funcionamento absolutamente brutal. Já gravei uma hora de Mafia 3. Que estreará logo à tarde, às 5, no canal. Portanto, vão lá ver depois. Às 5 da tarde, então, uma hora de Mafia 3. Gravado com esta placa. E o funcionamento é absolutamente excelente. O gráfico é estrondoso. Eu adoro a placa em si. Vou-vos mostrar aqui o site. A placa em si é linda. Supostamente, esta parte deveria acender e acende. Vocês depois veem na foto do thumbnail. Está acesa. Está tudo bem. No entanto, por alguma razão, não está a funcionar o RGB. Aqui no site, vocês podem ter todas as informações desta fantástica placa. O site está extremamente bem feito. Extremamente cativante. Lindíssimo mesmo. Portanto, a mim, resta-me agradecer à ASUS e à ACO PC, acima de tudo, por me terem cedido, gentilmente, esta placa para unboxing e para gravação da série de Mafia 3 no PC. E, pá, é vocês passarem por aqui em asus.com.pt, graphics card, rockstrix, GTX 1080, whatever. Eu vou colocar este link na descrição deste vídeo para vocês poderem acompanhar. Assim como o link da ACO PC, da loja da ACO PC, para vocês acompanharem os preços nas suas mais recentes saídas. Portanto, vocês sabem que o preço está sempre para modificar. Por isso, é o melhor que vocês têm a fazer, é passar por lá para, de facto, acompanhar. E, se quiserem comprar, tenho a certeza que vão ter placa para os próximos 4 anos ou coisa que falha. Portanto, muito bom mesmo. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Eu vou-me despedir, então, com um grande abraço. Vejo-nos logo, então, às 5 da tarde para o Mafia. Este, então, é o vídeo de unboxing desta fantástica Strix GTX 1080 da ASUS. Eu sou o Weasel. Vou-me despedir, então, com um grande abraço. Desejando-vos a todos um excelente resto de dia. E fiquem bem.